Crónica Francisco Guerreiro, oh quão difícil fácil, é mudar de sistema. Ultimamente tenho seguido a campanha eleitoral no Brasil, e vejo como o sistema económico e financeiro vigente de tudo faz para personalizar a campanha e não debater propostas. Sinais dos tempos em que a política se restringe a dizer que tudo melhorará sem apresentar propostas concretas e estruturais para o efeito. Dedicando tempo e recursos a debater personalismos dos candidatos as reforçando a anestesia geral de uma sociedade exausta de tanta dissimulação e de tanta desigualdade. Neste sentido surpreende-me o modo vil e despolitizado com que tem atacado o candidato trabalhista Ciro Gomes. E algo que me fez relacionar com o seu trabalho estoico, sobretudo nestas eleições. Foi quando o mesmo frisou que há mais de 40 dias não está fisicamente com o seu filho de 6 anos. Mas mesmo assim, compreendendo que também está em risco o seu futuro, continuou na reta final da campanha a partilhar o seu programa. A apresentar soluções para os problemas existenciais do Brasil vai-lhe apontar o dedo às incoerências dos líderes das pesquisas, Lula e Bolsonaro. E o dito sistema, aquele que vive em bolhas hermeticamente seladas, que mantém o paradigma económico de concentração de riqueza. Que não toca nos grandes monopólios da banca e do sistema financeiro, que vive com a complacência de muita da comunidade artística e elitista. Vai reforçando este debate despolitizado de destruição sistemática do caráter, pouco validando o debate sério em torno de propostas e programas. O debate político no Brasil, como um pouco por todo o mundo, centra-se no intrínxeramento de blocos. Sem capacidade de pensar, debater e construir um paradigma social, económico e ecológico diferente e alternativo. Mas para quem acredita, como eu, Ciro e muitos outros, que a democracia pode ser bem mais que a cedência ao sistema vigente. Que falta cumprir o melhor da humanidade, e que não só é possível sonhar como criar este mundo novo. O caminho apesar de tortuoso é impertrivelmente necessário.